Um analista do Banco Santander compartilhou com clientes um relatório de análise política que menciona a possibilidade de golpe contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar a volta do PT ao poder. Ninguém apoiará um golpe em favor de Bolsonaro, mas é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula, diz a nota. O Santander disse em nota enviada ao UOL que o Santander esclarece que o conteúdo do informe é de autoria de uma consultoria independente, cuja opinião não reflete a visão do Santander, depois que o texto circulou nas redes sociais. O relatório partiu da CAT Consultoria Política, uma casa de análises de Brasília, fundada em 1997, que desenvolve serviços de análise e estratégia políticas, segundo informa a empresa no site. A consultoria diz que monitora os principais acontecimentos políticos e fornece aos seus clientes informação e análise, focalizando questões da conjuntura imediata e associando dados políticos, econômicos e sociais para indicar contextos de risco. A CAT diz que também realiza estudos e pesquisas sobre temas políticos diversos, como eleições, processo legislativo e política externa, entre outros. Autor do texto é mestre e doutor em ciências políticas. O texto é assinado pelo principal sócio-diretor da CAT, José Luciano de Matos Dias, mestre e doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, EUPERJU. No site da consultoria, é informado que ele foi pesquisador da Fundação Getúlio Vargas entre 1987 a 1998 e analista sênior do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos entre 1998 e 2007. Procurada, a casa de análise e o autor do texto não responderam até a publicação deste texto. Santander não diz se é cliente da CAAC. O Santander não informou se paga para receber as análises da CAAC. O UOL apurou que os analistas do banco recebem diariamente diversos textos e outros materiais analíticos e de informações que ajudam seus profissionais a tomarem decisões. No caso do relatório da CAAC consultoria que menciona um golpe contra Lula, o texto chegou ao analista do Santander por e-mail. Daí, o material foi compartilhado por esse funcionário do Santander com alguns clientes por meio do terminal Bloomberg. A Bloomberg é a maior plataforma de informações e de negociação para o mercado financeiro do mundo, que tem no Brasil cerca de 5 mil assinantes. As principais instituições financeiras e investidores utilizam essa plataforma para fazer negócios e buscar informações. Veja o relatório. Leia abaixo o documento distribuído pelo analista do Santander na Integra. Um escritor alemão advertiu que a história, quando se repete, é como farsa e, ontem, o experimento do presidente Bolsonaro para repetir 1964 terminou como farsa, com seus blindados da Guerra do Vietnã e seus generais funcionários. Dito isso, é preciso reconhecer um problema na eleição de 2022. A perspectiva de retorno ao poder da máquina de corrupção do governo Lula. Basta comparar os esquemas de corrupção do Mensalão e do Petrolão com as aventuras cômicas de reverendos e militares da reserva tentando uma comissão na compra de vacinas pelo governo Bolsonaro. Os recursos desviados pelas máquinas políticas dos governos passados ainda não aparecerão. Ou seja, se o sistema político e judicial, se o establishment político brasileiro acham cômico o governo Bolsonaro, o retorno de Bolsonaro, o retorno de Lula e seus aliados representa uma ameaça bem mais séria. Hoje, Lira é o presidente da Câmara, mas sob um governo do PT, seria um modesto aliado abrigado em um cargo menor. Em suma, ninguém apoiará um golpe em favor de Bolsonaro, mas é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. Ele era inelegível até outro dia, por exemplo. Pode voltar a sê-lo Não é a primeira vez do Santander. O Santander já se envolveu em outra polêmica com o PT e a política. Em 2014, uma analista do banco fez um texto distribuído a clientes, afirmando que a economia do país pioraria se a então presidente Dilma Rousseff fosse reeleita. O Santander pediu desculpas e demitiu a funcionária.